Música Hoje nós estamos aqui com Juliano Machado, editor internacional da revista Época, com o Zé Antônio Lima, repórter da revista Época, que esteve na cobertura do levante democrático no Egito. A revolução democrática nos países árabes continua se espalhando, chegou a novos países. Como é que a gente está vendo isso, Juliano? Bom, Paulo, eu acho que o que dá para fazer de resumo dessa semana, e ficou bem claro, é que o levante, a onda, se disseminou de fato, saiu o Egito, da Tunísia para o Egito, foi uma etapa, e do Egito a coisa ganhou uma força, chegou ao Bahrein, chegou à Líbia, ao Iêmen, e chegou agora a um ponto que eu acho que pode ser um divisor de águas, que é o Irã, que tem características bastante diferentes dos outros regimes árabes. Basicamente não tem uma disputa sectária, que isso é uma coisa de instabilidade, que acaba facilitando a queda de um regime, porque lá a população maioria chiita, e o governo também chiita. Ao contrário, por exemplo, do Bahrein, onde a gente está vendo que é uma monarquia sunita, para uma população 70% chiita, e isso sempre é um complicador, porque a população majoritária tende a se achar discriminada, enfim, é um fator de instabilidade. Isso a gente não vê no Irã, e o Irã tem uma questão de que islã e governo são praticamente uma coisa só ali, e isso acaba trazendo mais força ao regime, ao contrário, por exemplo, do que a gente viu no Egito, em outros países, em que havia uma disputa entre um governo estabelecido, um autocrata, no caso o Mubarak, e movimentos islâmicos que, embora fortes, eram muito repreendidos. Então eu acho que, partindo do Bahrein e da Líbia, a gente vai ver a Líbia com um regime claramente anacrônico do Kadhafi, não é só dizer que ele está 41 anos no poder, e que provavelmente são mais frágeis, tem menos estruturas para se sustentar a essa onda de fúria popular do que o Irã, e eu acho que vai ser interessante nas próximas semanas a gente ver como é que a coisa vai se desenrolar no Irã, eu acho que teve, e os episódios de violência, eles estão se multiplicando, enfim, a coisa está correndo de uma forma preocupante. Essa questão da violência, essa semana nós tivemos cenas de violência graves e sérias na Líbia, em outros lugares, como é que está isso, José Antônio? Paulo, a barbárie nesses três países, Iêmen, Bahrein e Líbia, está impressionando o mundo todo. A gente vê o uso indiscriminado da força dos governos contra suas próprias populações. Esse fator que o Juliano citou do Bahrein, onde a monarquia sunita controla uma população xiita, ele é gravado no Bahrein porque muitas das forças de segurança do Bahrein são importadas, da Arábia Saudita, tem um monte de jordaniano, isso é um fator de ainda mais instabilidade no Bahrein. Agora, os vídeos que estão circulando no YouTube, no Twitter, são realmente chocantes. Na Líbia já seriam uns 50 pessoas mortas desde ontem. O governo está usando munição real contra as populações. Só que o problema da Líbia é que é muito difícil confirmar as informações que vêm de lá. A opressão contra a imprensa e a oposição é muito maior do que no Egito e na Tunísia. Então, é um país muito mais fechado. No Iêmen, essa sexta-feira foi o oitavo dia de violência. E o presidente Ali Salé tem muitos apoiadores ainda. Então, são confrontos violentos entre as duas facções, os favoráveis e os contrários a ele. E no Bahrein, voltando ao Bahrein, durante essa semana a polícia cercou a Praça da Pérola, no centro da capital, e invadiu, usando inclusive facas para cortar as barracas que as pessoas estavam usando, os manifestantes, sempre usando violência contra o próprio povo, que tem chocado muito. Tem um aspecto aí que eu queria conversar um pouco com vocês, que quando a gente vê os estados na Líbia, no Bahrein, a impressão que dá é que são estados artificiais. Não são estados que são produto de uma construção nacional, de um movimento popular, mas são estados que foram construídos meio de fora para dentro, ou quando não foram construídos de fora para dentro, eles se tornaram instituições externas, instituições com as quais a população mesmo não tem uma relação, não tem um poder de influência. São administrações que estão lá, e que administravam uma riqueza, distribuíram um pouco dessa riqueza, mas que nunca tiveram uma instituição, não tem instâncias democráticas para a população se manifestar, até para servir de colchão social, vamos dizer assim. Quer dizer, no Egito tinha um parlamento fantoche, mas tinha pelo menos um parlamento fantoche. Você tinha alguma relação, você tinha uma história, você tinha o nacerismo, você tinha o sadate, você tinha... Ou seja, havia referências... Aí daí pareceu que a gente está num lugar que parece que são estabelecimentos sem vida própria, o que faz com que a única relação que eles possam ter, a impressão que dá, quer dizer, a população não tem nenhuma relação com eles, quer dizer, ficou silenciado e agora quer alguma mudança, quer democracia, tem um sentido democrático, e eles não tem como se relacionar, a não ser dando tiro. É essa a impressão que dá, quer dizer, é uma coisa de estados que não vai improvisar agora no parlamento, não vai ter eleição agora, porque nunca teve, quer dizer, não existe... Como é que é isso aí? Como é que essa situação... Como é que a gente vê uma saída nisso aí? Bom, Paulo, eu acho que bem apontado aí por você, por exemplo, o caso da Líbia é emblemático, desde que o Kadhafi tomou posse, tomou posse, vamos dizer, ele tomou poder, né, porque não dá para dizer que foi uma eleição, enfim, foi um golpe e ele tomou poder. Nesses 41 anos, a Líbia não tem uma constituição formal, tanto que o filho dele, que seria apontado como sucessor, né, que é uma coisa comum, ou era, tomara que não seja mais nos países árabes, o filho dele era apontado como um cara liberal, reformista, e falava uma coisa evidente, nós precisamos de uma constituição. Então, a Líbia era governada, ainda é, por uma série de pensamentos, vamos dizer assim, diretrizes do Mubarak, de um vago socialismo árabe, que ficou uma coisa muito mais da cabeça dele do que ele acha que é o tipo de governo, e como você disse, sem nenhuma conexão com setores sociais, com qualquer segmento da população, e que provoca, é ruim tanto, eu acho que tem efeitos negativos para os dois lados, obviamente para a população, mas também cria um tal isolamento do líder, no caso o Kadhafi, que a pessoa começa a perder a noção de extrato social, do que ele está fazendo, e governa aquele território como se fosse realmente uma fazenda, um sítio dele, e isso está bem claro na Líbia. É curioso a gente imaginar, pensar por que demorou tanto tempo para a população se revoltar, isso é uma coisa que a gente não consegue ainda entender muito bem. Claro, existe a repressão, enfim, mas precisou de uma coisa vinda de fora para os líbios realmente perceberem que isso tinha que acabar. O Bahrein é um caso também interessante, que é um país que não tem reservas de petróleo, e que se baseia em uma economia de comércio, enfim, diversificada. Claro, é um país muito pequeno, uma ilhota, enfim, e por isso, claro, é sempre mais fácil você governar um país de proporção reduzida, mas que de certa forma era estável, mas que tinha esse fator da divisão sectária, que era evidente que em algum momento isso iria vir à tona. E aí volto à questão do Irã, enfim, que é um diferencial em relação a isso, porque é um país que a gente pode questionar o modelo de governo, e é altamente questionável essa teocracia, mas é um modelo de governo que tem uma base numa revolução de 30 anos atrás, que tinha raiz social, enfim, que tinha uma ligação com o que as pessoas queriam, mas que hoje se radicalizou. E quem é contra, quem não está de acordo, é simplesmente brutalmente calado. Então, existe, eu acho, essa lógica de países que a gente vê que aparecem realmente coisas que não têm, é um descomando. A pessoa está lá há 40 anos, mas é como se não tivesse nenhuma sensação de Estado, de presença estatal. Não sei o que o Zé Antônio acha, enfim. Paulo, eu acho que essa questão que você levantou e o Juliano comentou, ela já leva para o próximo ponto, que é, uma vez que esses governos sejam derrubados, como que vai se estabelecer um novo regime nesses países? Vai ser derrubado o quê? Uma pessoa? Vai ser derrubado uma pessoa? O que é derrubar nesse governo? Porque é quase uma gerência, né? Exatamente, é isso. O Egito ainda é um, como você disse, é um país que tem uma história. A oposição foi suprimida, mas ainda existe um sistema político embrionário. Agora, na Líbia, no Bahrein, são países que não têm nenhum tipo de estrutura social mesmo. Então, se a gente está chamando isso de revolução democrática dos países árabes, como, de onde que vai surgir a democracia? Esse é um, é, só de pensar nisso a gente já vê que vai ser um processo muito longo e que vai necessitar de ajuda externa, né? Seja por meio da ONU, União Europeia, o próprio governo dos Estados Unidos, que causaria mais problema ainda, sem, a minha opinião é que sem ajuda externa, esses países não vão conseguir construir um sistema estável. É, o que é curioso, assim, vendo daqui, né, não sei vocês que estão seguindo bem de perto, mas dá a impressão que a gente não consegue enxergar uma direção nesses movimentos. A gente enxerga, assim, os movimentos querem democracia, o que é compreensível, é normal, é correto, é adequado, mas como, de que forma, em cima de qual palavra de ordem, qual que é a meta? É uma constituinte? Por exemplo, se você estivesse na Líbia, assim, vamos fazer uma constituinte, né, um país faria isso, no Brasil se fez isso, em outros países quando você tem uma mudança desse tamanho, o que você faz... Lá, pelo visto, não aparece nada, né, então ainda é um protesto, né, mais do que uma, do que alguém ter uma oposição. No Egito tinha uma oposição, aliás, tem uma oposição, na Líbia não tem, né, a oposição, se existiu, ela foi suprimida, ela está fora, e não chega, né, quer dizer, então, como é que a gente vê esse passo? Alguém vê alguma coisa assim? Bom, Paulo, como o Zé falou, isso eu acho que está bem claro que, por conta de todas essas limitações, dessa supressão de liberdade de expressão, é criar uma coisa do zero, praticamente, do nada, levantar um estofo democrático onde não existiu, num país onde, por exemplo, como a Líbia, nem constituição tinha, o parlamento totalmente chapa branca, enfim, eu acho que esse é o grande desafio, era visto já no Egito, a gente já discutia isso no Egito, do que vai ser o futuro, do que eles estão questionando, com que base isso vai ser feito, e isso num país que é, comparativamente com os vizinhos, muito mais avançado e institucionalizado, do que a vizinhança, então, quer dizer, realmente é um processo muito complexo e eu acho que seria um pouco temerário da nossa parte tentar vislumbrar o que vai acontecer. Mas, Antônio, queria assim meio para a gente ir encerrando, como é que você avalia essa semana da Revolução Egípcia? Porque já foi uma semana, que perspectivas ela apontou, ou está tudo igual a uma semana atrás? Eu acho que não, mas enfim, queria que você falasse um pouco. Paulo, o fato da semana no Egito aconteceu nessa sexta-feira, um clérigo chamado Yusuf Al-Karadawi, que estava exilado há 30 anos no Catar, ele resolveu aparecer na Praça Tahir nessa sexta-feira, e o exército apoiou a volta dele. Ele tem um programa na Al-Jazeera há 15 anos, no qual ele defende ideias antissemitas, ele é um cara de ideias bastante perigosas. Ele é visto como uma figura paterna para a Irmandade muçulmana, já foi até convidado pela Irmandade para assumir o controle da entidade, mas ele rejeitou isso. E ele fez esse discurso para milhares de pessoas, foi um dos dias mais cheios desde o 25 de janeiro, na Praça Tahir. E o que causa uma certa tensão é se as ideias dele vão se sobressair diante do discurso conciliador que a Irmandade tem empregado desde que a Revolução começou. Hoje ele fez um discurso bastante conciliatório, citando até os cristãos cópitas, só que o problema é sempre a Israel. Israel com certeza está de olho no Karadawi, no que ele vai fazer, e se esse líder ganhar influência no Egito, pode ter um desfecho perigoso para o país. Como é que a gente pode avaliar a atitude de Israel até este momento em relação à Revolução Democrática no Egito? Eu li um artigo do Thomas Friedman, que é um crítico, mais ou menos um aliado de Israel, criticando a postura de Israel, que não conseguiu se juntar ao movimento democrático, ficou escolhendo o lado errado. Vocês acham que isso vai permanecer, não vai permanecer, Israel pode mudar, ou Israel também está por razões que a gente não precisa analisar aqui, mas também está ligado a esses regimes que estão caindo, que estão se dissolvendo, pelo menos? É, Paulo, eu acho que Israel está optando por, vamos dizer, pecar pelo excesso de zelo. É um país cujo destino tem implicações óbvias com o que está acontecendo aí. O José Antônio tinha falado da questão da estabilidade ali da região, e os acordos de Camp David de 79 são uma garantia, ainda que frágil, mas é uma garantia de estabilidade. E Israel está, na minha opinião, está avaliando as opções que estão à mesa. Enfim, apareceu o Karadaui, que é uma pessoa mais radical, um líder mais radical. E, na minha opinião, claro, pode ser questionável a posição de Israel, mas também é um pouco compreensível em relação a não tentar seguir um rumo que depois possa ser complicado para que eles retornem. Então, enfim, eu acho que é compreensível, pode ser questionável, mas é possível entender. Você não acha que Israel ganharia um pouco se aproximando desse movimento democrático? Eu digo assim, romperia o seu isolamento? Porque Israel tem uma questão ali, ele pode até ter acordos de cúpula, mas ele tem um isolamento ali na região. Os vizinhos ali, é uma relação que a gente sabe que é tensa. Você não acha que, como diz o Thomas Friedman, está perdendo uma oportunidade de mudar suas relações? É possível, Paulo, mas Israel tem muito temor em relação a como a sua posição vai ser compreendida pelos demais países ali da região. E esse movimento democrático, como a gente vem dizendo, ele não é uma coisa uniforme que Israel possa olhar e falar, olha, não, isso realmente é um caminho que pode ser melhor, enfim, ou igual ou melhor do que o Mubarak foi para a gente. Então, a ideia de Israel, de pelo menos ficar, vamos dizer, em cima do muro, ou esperar um posicionamento, na minha opinião, ela é compreensível, embora discutível. Paulo, em linhas gerais, eu concordo com o Juliano, eu acho que o grande erro de Israel foi ter se segurado no Mubarak, achando que ele ia permanecer no poder. Foi, acho que, um erro de avaliação de Israel. Agora, ainda que seja compreensível a postura de Israel, se eles dessem alguma abertura para apoiar esses movimentos, Israel poderia fazer um apelo ao que os americanos chamam de corações e mentes do povo, porque os acordos que Israel tem com o Egito e com a Jordânia são com os governos, não com as populações. Então, por esse ponto de vista, realmente seria interessante fazer uma aproximação, mas aí, ao mesmo tempo, é isso que o Juliano falou. se Israel apoiar esse movimento e esse movimento no futuro, ou próximo, médio prazo, ou a longo prazo, for sequestrado por movimentos radicais islâmicos, Israel não quer se arrepender disso. Então, é uma visão conservadora da sobrevivência do Estado. de certa maneira, é uma aposta que a gente nunca vai saber até que ponto que ela vai ser uma aposta correta, porque o pressuposto dessa aposta é que esses países nunca vão se tornar democráticos, porque se eles se tornarem democráticos, você vai ter que mudar as suas relações com esses países. Então, é realmente um impasse que o tempo vai dizer. Só para lembrar, Paulo, para fazer um adendo à tua ideia, basta lembrar uma declaração de um dos ministros do gabinete israelense logo na primeira semana do 25 de janeiro, quando os protestos começaram a ganhar corpo, em que um ministro que agora não me vem à memória o nome, mas faz parte do gabinete do Netanyahu, falando que talvez ainda não seja a hora da democracia no Oriente Médio, como se fosse possível a Israel controlar esse movimento, mas também é um sinal, demonstra essa preocupação de Israel de não saber exatamente em que terreno está pisando, que momento em que é possível interferir, se é agora, se é depois. Há três semanas eles achavam que não era a hora, mas agora a coisa ganhou um outro rumo, já é uma nova situação, sem mubarak, outros países também correndo risco de verem seus regimes derrubados. Então, quer dizer, se você ver por essa declaração que, enfim, provavelmente a cúpula não queria que tivesse saído na mídia, você vê essa dificuldade de Israel de compreender a situação atual. Bom, eu queria agradecer, acho que foi uma boa conversa, muito informativa, bastante opinativa também. Tá bom, então. Obrigado. 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 Obrigado.